A Justiça Restaurativa busca a solução de conflito a partir do encontro entre as partes e o estabelecimento de diálogo para encontrar soluções que reparem o dano. No quadro Por Dentro do MPRJ de hoje, você vai acompanhar a primeira parte de uma matéria sobre o tema. Saiba mais sobre o conceito de Justiça Restaurativa e sua aplicação no âmbito do MPRJ. O MPRJ, por meio da Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo, o SEMEAR, realizou em junho o primeiro Seminário de Justiça Restaurativa, compartilhando práticas entre aprendizados e caminhos para a transformação da convivência. Em parceria com o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, SEDECA-RJ, o evento buscou apresentar e debater algumas experiências do MPRJ, do SEDECA e do Degaze com práticas restaurativas. Coordenadora do SEMEAR, a promotora de justiça Roberta Rosa Ribeiro, explicou ao MP Cidadão o conceito de Justiça Restaurativa e como ele vem sendo aplicado pelo MPRJ. A SEMEAR, Ministério Público do Rio, tem o nome e a Coordenadoria de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo. Então, uma das práticas que a gente propõe é a prática restaurativa. E a gente, às vezes, vai falar prática, às vezes vai falar justiça, porque a justiça é esse grande guarda-chuva e a prática é a ação, é como que a gente vai verificar na vida a utilização dessa metodologia, dessa proposta que é a justiça restaurativa. E aí O que é isso?